No Tag Games de volta, então gurizada saiu aí as novidades confirmadas pela EA do FIFA 17, isso mesmo FIFA 17 A próxima versão da consagrada versão do futebol virtual da empresa aí, após inserir mudanças mais contidas na versão do ano passado A deste ano promete ser mais incrementada ainda De acordo com a própria EA, que está saindo nos sites especializados de game A EA está de olho em novos mercados e vai entregar novidades muito, muito, muito interessantes Começando pela primeira e mais bombástica, que é a mudança na capa do FIFA, cara Sempre foi o Messi, sempre foi o Messi e dessa vez vai mudar Vai ser o Remes Rodrigues, pelo que a EA está falando aí nos sites Vai ser o EA, vai ser o Remes Rodrigues, o novo galã aí da capa do FIFA 17 Além da troca do protagonista, vai ter uma inclusão do modo história Que muita gente estava pedindo, que tem lá no NBA 2K, né Pela primeira vez os jogadores do game vão vivenciar os bastidores de como é viver no universo do futebol Começando desde a humilde base até as ligas de grande impacto Os players terão a responsabilidade de gerenciar os relacionamentos dos personagens com suas famílias, empresários E fazer escolhas difíceis Fazer escolhas difíceis, como assinar contratos ou não assinar Até conquistar o mundo Então isso aí vai ser bem interessante Até o momento, o único jogo que tem isso é o NBA da 2K mesmo, o único Somando-se tudo, especulam-se que a EA está de olho também nos mercados asiáticos Com foco na China Com a finalidade de expandir aí os horizontes, também responder aos pedidos dos jogadores Que muita gente vê pedindo a Liga Chinesa O FIFA também vai trazer aí a Liga Chinesa Se conseguir, né Estão lutando muito por isso, mas é uma meta que a EA está querendo colocar aí no FIFA 17 E contudo, apesar de possuir a licença de alguns principais clubes, a EA não tem o controle total ainda Outros clubes e a própria AFC Champions League, a Libertadora dos Asiáticos São licenciados pela Konami Será necessário um bocado de negociações Se o FIFA 16 louvou o futebol feminino A versão 17 promete ir muito mais além e oferecer um conteúdo ainda mais amplo Cara, o FIFA 17 vai vir muito, muito, muito bom se acontecer isso daí E se tiver esse modo história eu vou fazer no canal aí o modo história do FIFA 17, cara Com certeza Eu não me animei a fazer nenhum modo ainda no FIFA 16 Comecei o modo carreira, mas cara Não é a mesma coisa, tá ligado Eu não consigo fazer uma série assim no FIFA Eu tô muito viciado aí no My Club do PES 2016 Então, quem sabe futuramente aí no talvez 17 Eu faça mais séries Então, gurizada Por enquanto é só de novidades aí do FIFA 17 Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se não conheciam o canal ainda e querem mais novidades de PES ou de FIFA E mais gameplays de GTA, Minecraft Enfim, várias coisas que vai ter no canal ainda Jogos de terror e muito mais Se inscrevam no canal Deixem aquele gostei pra ajudar Divulguem o vídeo aí Um forte abraço a todos Até o próximo vídeo e Falou! Tchau! 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 Tchau!